5 de junho, dia internacional do meio ambiente, 25 anos do parque municipal Saguida Serra. Eu converso com Ralf Silveira, que é secretário de meio ambiente do município de Manoimirim. Ralf, nos fale a respeito dessa data tão importante, 25 anos do parque. É muito importante mesmo, né Valdir? Principalmente para a gente que trabalhou aqui nesses 25 anos, colhemos bons frutos, né? Tivemos também momentos difíceis, mas esse aniversário de 25 anos do parque veio marcar para a gente a reabertura do nosso patrimônio natural, a reestruturação definitiva do parque, isso para a gente foi muito importante. Então esse aniversário, ele tem um diferencial dos demais. Com os 25 anos de idade, a gente aproveita para entregar o parque para a população de forma ou melhor do que ele sempre esteve. Então para a gente isso é um resultado muito positivo e motivo de muita comemoração nesses 25 anos de aniversário. Você acompanha a história do parque desde o seu surgimento, né Ralf? Desde 1998, quando procuramos o atual prefeito, o senhor Erval Mendes, e não nos conhecíamos e fizemos a proposta a ele de criar para aqui na nossa cidade esse parque natural. De momento ele já acatou a ideia, achou importantíssimo e nos deu condição através de uma parceria para que a gente pudesse começar os trabalhos de criação aqui do parque. Sendo assim, no ano seguinte, 1999, a gente já estava aqui conveniado com a prefeitura, fazendo as limpezas das trilhas, os levantamentos de fauna, flora, aspectos físicos e biológicos do parque e daí em diante essa parceria consolidou, de forma que até hoje a gente está aqui, graças a Deus, podendo desempenhar um trabalho de manutenção do parque aqui, o que nós nos dispusemos a fazer há 25 anos atrás. O parque surgiu através de uma parceria, de um trabalho feito pela ONG Força Verde com a prefeitura, né? Exatamente. Em 1998, a gente já conhecia a área aqui, era apenas chamada de mata da prefeitura, era um reduto dos caçadores aqui da região. Por ser um local inacessível, meio isolado, então o local aqui era a prática de caça, que era muito grande. E conhecendo a área, nós resolvemos criar a ONG Força Verde, essa aqui, de forma que a gente pudesse ganhar poder de negociação junto ao Executivo Municipal e foi o que realmente aconteceu. Da primeira instância, quando fizemos a proposta, o Executivo, o então prefeito, já nos convidou para uma parceria que perdura até hoje. Neste dia 5 de junho, o Dia Internacional do Meio Ambiente, o parque recebendo também alunos aí das escolas municipais. Com certeza, isso aí é um costume que a gente já tinha quando o parque funcionava e agora a gente retomou esse hábito de comemorar o aniversário do parque, o Dia Mundial de Meio Ambiente, com visitas escolares aqui no parque para desempenhar o trabalho mais nobre que a gente tem aqui dentro, que é gerar educação ambiental para as crianças das escolas municipais. Sendo assim, o aniversário de 25 anos hoje foi um sucesso. Recebemos alunos aqui desde a parte da manhã até agora. O parque estava lotado de crianças e todos recebendo essas informações de prática. A gente passa de aprender a conviver e se comportar em um ambiente natural. Tivemos uma grande movimentação no parque, presença também da secretária de Cultura e Turismo, Regiane Rodrigues. O prefeito, devido à agenda, não foi possível estar presente. Mais um dia especial. Com certeza, especialíssimo. A gente pôde comemorar assim com essa turma. Acredito eu que hoje aproximou de uns 200 alunos aqui. Então isso é muito importante, muito, muito importante para a gente que trabalha aqui. Nesses 25 anos, a gente já conseguiu alcançar quase 9 mil palestrados, porque todas as palestras são registradas no livro de visitante e a gente consegue contar isso no final do ano. Então, considerando aí 9 mil alunos palestrados no município que tem 22 mil habitantes, tudo leva a entender que a gente tem uma média altíssima de educação ambiental proporcionada para os alunos municipais. Isso para a gente é um orgulho muito grande. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do tamanho do parque, do que ele significa, o tamanho da importância dele também para o município. Em 1934, nos primórdios do município, o prefeito Manuel Nunes da Rosa, acredito eu que era um visionário, porque ele teve a ideia de adquirir esse terreno aqui todo para o município, mas com o intuito de captar essa água que tem aqui dentro, esse manancial riquíssimo. Então, em 1934, ele fez a aquisição desse terreno e construiu uma barragem aqui dentro da mata que passou a abastecer a cidade nos seus primórdios. Como o volume de água aqui era razoável, isso serviu para a cidade por vários anos. Agora, na atualidade, é que foram construídas novas barragens de captação de água. Mas é importante frisar que nos primórdios da cidade, durante muitos e muitos anos, essa água que abastecia a cidade é uma água que nasce dentro da floresta, daqui para cima. Não tem casa, não tem lavoura, não tem nada. Então, a água, vamos dizer assim, de alta qualidade, né? E o prefeito teve essa visão. O parque existe por causa dessa aquisição em prol de ter o local de abastecimento de água. Mas aqui nós temos uma área de 306 hectares. Equivale a 306 campos de futebol oficial. É muito grande. E essa área coloca o Parque do Sagui como um dos maiores parques municipais do estado de Minas. Considerando que nós temos um município relativamente pequeno em área, a proporção do Parque Municipal Sagui da Serra nessa área de 180 e poucos quilômetros quadrados é imensa. Então, a gente tem o maior parque de Minas e, proporcionalmente, a área do município. Talvez isso seja mais expressiva ainda. Alf, com respeito à visitação do parque, como tem funcionado? Valdir, tem sido intensa. Acho que as pessoas, os munícipes, estavam com saudade do parque. Então, a partir de janeiro, o parque já ficou aberto para visitação, mesmo a gente fazendo trabalhos aqui de manutenção. E, desde lá, a visitação tem sido intensa. Agora, com a entrada da alta temporada, em maio, acredito eu que estamos quebrando o recorde todo final de semana. O parque está sendo intensamente visitado, está ficando perfeitamente limpo. As visitas que estão vindo aqui são de um nível familiar, de um tipo de visita que não depreda o parque. Então, nós, como gestores aqui, estamos super satisfeitos de estar podendo atender esse tipo de visitação. Uma coisa também que a gente não pode deixar de falar é a disponibilidade do prefeito Serginho Borel, no momento que o parque estava em uma crise muito profunda, abandonado. E o Serginho Borel nos procurou, nos propôs a reabertura do parque, dizendo que nos daria condição de retomar o parque da forma que era. Sendo assim, hoje, a gente tem o orgulho de estar entregando o parque para a sociedade e dizendo, sem sombra de dúvida, que o apoio da gestão do Serginho Borel e do Sr. Sebastião Tristão, no que toca a recuperação do parque aqui, foi fundamental. Passado pelo que nós passamos, hoje é um orgulho muito grande o poder, como eu disse, entregar o parque para a população e agradecer aí o prefeito e vice-prefeito por nos ter dado a condição logística e financeira de estar entregando o parque da forma que ele está hoje.